beleza pessoal então sejam bem vindos a mais um super vídeo aqui no canal e hoje eu vim apresentar para vocês como trocar aqui o farol né na verdade as lâmpadas do farol do corolla da décima geração ok então essa técnica aqui é tanto para trocar a luz baixa como a luz alta o legal do corolla é porque não é principalmente esse ano é porque você não precisa estar tirando o farol para substituir as lâmpadas caso elas estejam queimadas ou então caso você queira instalar um outro tipo de lâmpada né então essa técnica aqui é a mesma para os dois lados vou estar mostrando aqui desse lado agora ok então lá vamos nós primeiro ato é abrir aí o capô do carro e comprar a lâmpada correta bom pessoal então lá vamos nós super fácil trocar as lâmpadas desse carro não precisa tirar farol como eu acabei de dizer tá você pega elas aqui por detrás tá vendo tem espaço aqui suficiente para manipulá-las ok então é por trás do farol mesmo você vai colocar a mão né e você consegue acessar tá eu não vou conseguir bem mostrar aqui devido a posição que tá o receptor do microfone do celular mas tá aqui por detrás certo então lá vamos nós qual é o procedimento aqui é o seguinte ó você vai localizar a lâmpada e vai girar ela tá então ó lá vamos nós deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui certinho vou conseguir bom então ó certo ó jurei assim agora eu puxo a lâmpada saiu então essa daqui é a luz baixa tá a luz baixa desse corola é aqui ó perceba que agora ficou sem nada lá né então essa daqui é a lâmpada beleza olha só a luz baixa do corola é a hb4 certo e hb3 é alta beleza bom então agora é só tirar aqui desse chicote e substituir pela nova vamos lá vamos tirar aqui do chicote certo então você vai fazer assim ó vai apertar aqui embaixo e agora vai puxar a lâmpada cuidado para não se machucar e olha só saiu tá você já aproveita dá uma batidinha aqui no chicote para sair o restante do lixo certo certeza certeza já tem bastante lixo no chicote e agora você vai pegar a outra lâmpada que você vai instalar bom pessoal então olha só a beleza agora vai ser de LED ok então essa lâmpada de LED ela tem polaridade certo lâmpadas de LED se você está lá do lado errado ela não acende mas se ela não acender você só vai inverter o lado tá então a lâmpada que você tem que instalar testando então tá aqui o chicote como é que eu faço agora eu aqui eu posso tentar adivinhar qual é o fio positivo e negativo então eu suponho que o positivo seja esse fio aqui vermelho e o negativo seja esse aqui branco com preto tá então vou olhar aqui no meu chicote ó mais e menos menos tá para cá então eu vou tentar inserir assim e vou ligar para ver se funciona olha só liguei aqui né tá pronto aí agora eu vou colocar a chave lá na ignição e vou ligar a luz baixa do carro para ver se funciona funcionou né como vimos já desliguei que ela é muito forte então agora é só voltar ela para a posição certo que no chicote se vocês quiserem fazer uma isolação eu recomendo tá e recomendo também é colocar aqui um prendedor né para ele ficar numa posição fixa senão vai ficar batendo aí nas coisas correndo risco de quebrar tá bom então lá vamos nós vamos voltar ele aqui a posição certo então só colocar ele de volta no canto e girar tá pronto pronto aqui deu tudo certo coloquei a lâmpada no local e girei e só um certo cuidado aqui certo em relação a esse item aqui né ó esse item que fica na frente da lâmpada é para ele não não se soltar beleza e lá vamos nós agora pessoal nós vamos para a luz alta desse carro tá mesmo procedimento não esqueça de colocar abraçadeira nylon se tiver substituindo por leve tá então vamos detectar aqui qual é a luz alta desse carro certo essa daqui olha só vamos até philips aqui então basicamente eu só vou girá-la ok girar para ele deixa eu tentar pegar uma posição melhor encher ser ruim de vocês verem aí mas ó é só girar e o procedimento da recolocação é só o inverso tá então girei aqui certo viu que tá girado pronto agora eu só puxo a lâmpada já saiu viu como é simples opa deixar aqui por enquanto enquanto bota aqui no tripé então essa é hb3 hb3 é a luz alta desse corolla tá bom então vamos primeiro retirar a lâmpada então olha só apertou aqui puxou a lâmpada tão ó é difícil para ela sair porque ela já tá aqui há bastante tempo aproveita quando tirar a lâmpada ó para fazer assim para limpar tá o chicote vamos lá peguei hb3 lab tá mesma coisa ela tem um positivo também olha só então presumo sempre que o positivo tá é esse fio vermelho ok o negativo é esse que tem um lado preto né então olha só como eu inseri aqui né ó eu tenho uma sinalização de positivo e negativo no chicote da lâmpada como vocês podem ver né então vou colocar colocar já do lado certo se eu por um acaso ligasse ela ela não acendesse era só inverter o lado se por um acaso é mesmo invertendo o lado ela não ligasse aí eu diria que é a lâmpada que veio queimada mas antes né eu faria o teste botando a lâmpada original de volta para ver se não foi alguma coisa que queimou aqui do problema no carro beleza bom então vou aqui para dentro do carro vou colocar a chave e vou ligar a luz alta tá vamos lá conferir se ela acende ó liguei a luz baixa né agora vamos a luz alta já vi aqui que ela acendeu beleza vamos agora que é o último passo só posicionar a lâmpada e rodá-la né tentar tentar pegar agora já que daquela vez não deu tão certo assim né só fazer aqui o encaixe agora ó encaixei eu peguei aqui a posição certa tem que observar sempre se peguei a posição certa né da lâmpada não esqueça de colocar aí abraçadeira nylon né é para segurar o chicote da lâmpada é caso vocês tenham feito essa mudança para leve também é isso aí é o próximo vídeo tchau tchau